E aí pessoal, podem surgir algumas perguntas, mas o que o DBA precisa saber para realmente ser um administrador de banco de dados? Essa é uma dúvida muito comum até mesmo para quem está começando. E aí sim, existem umas habilidades que são fundamentais que realmente o DBA deve possuir para realmente assumir essa posição. O primeiro é conhecimento de uma linguagem estruturada que é o SQL, tá bom? Então, para quem não conhece, o SQL significa Structured Carry Language. É uma linguagem de consulta estruturada, tá? É uma linguagem de pesquisa padrão para bancos de dados relacional, tá? Então, para quem não conhece, é fundamental que você entenda essa linguagem para que você seja um administrador de banco de dados. Até porque todas as aplicações, todos os desenvolvedores que acessam o banco de dados, eles vão acessar através dessa linguagem SQL, tá bom? Então, o primeiro passo importante, se você realmente quer ser um administrador de banco de dados, ou até mesmo para quem quer acessar o banco de dados, desenvolvedores, etc. É realmente dominar o SQL, que é uma linguagem estruturada.